Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo nesse canal automotivo de apresentação de carros. Já estou a bordo para realizar um test-drive, um novo Toyota com roda-cross na versão XRX híbrido 2025. Está juntamente conosco a construtora de venda, a Silene, aqui da concessionária Toyota Tire da cidade de Botucatu. Tudo bem, Silene? Olá, Igor, tudo bem? E você? Maravilha. Tudo bem, pessoal? Estranho, essa belíssima máquina é isso, né? Sensacional esse carro, né? É. É um carro voltado à economia de combustão. Estamos falando do motor a combustão e motor elétrico. Motor a combustão, motor 1.8 aspirado, que gera 101 cavalos de potência, com torque de 14,5 kgfm. Motor elétrico, 72 cavalos de potência, com torque de 16,6 kgfm. Uma potência combinada de 122 cavalos. Câmbio automático, CBT. Se conversa muito bem, o motor e o câmbio, dando conforto para aqueles que estão à bordo. O silêncio internamente é total desse carro, muito suave ao dirigir, direção elétrica muito precisa, com coluna de direção com ajuste em altura e profundidade, os comandos de fácil acesso. Já vem com controle de velocidade adaptativo, o seu ACC, com pacote Toyota Safety Sense. Carro muito na mão, em relação ao vão-guer ao solo, são 16,1 cm. Um amplo porta-malas, que são 440 litros de capacidade. Tanque de combustível, capacidade de 36 litros. E é um carro que é voltado à economia de combustão dentro da cidade, fazendo 17,7 km por litro na gasolina. Então, é um carro fantástico para uso urbano. Nós estamos numa rodovia e o seu comportamento também vai muito bem. Você tem uma visibilidade bacana ao dirigir. Controle ao veículo, muito seguro, com vários itens de segurança, a qual a Silene vai estar abordando o que entrega nesse carro. Então, olha aí, esqueci de dar a seta, já chamou a minha atenção, primeiro apito. Isso mesmo, Igor, essa questão do Toyota Safety Sense é sensacional, né? Uma segurança a mais para o motorista e todos os passageiros do carro. Então, eu acho esse item essencial. Então, é o que o Igor estava mostrando, ele não deu seta para entrar e ele apitou. Então, você vai perceber que o volante, ele segura um pouco, né? Enquanto você está dirigindo, mas ele deixa de qualquer forma você passar por questão de segurança. Mas ele está ali te chamando a atenção. E aí, também, se você sair da faixa e vier dormir no volante, ele também vai corrigir sua direção. Também vai te chamar a atenção. Mas quando você dormir, ele vai te acordar porque vai apitar. Então, mais um item muito bom de segurança. Freinagem também automática. Quando você virou automático, ele vai manter a distância do carro da frente. Eu acho isso essencial para um carro, né? Principalmente nos dias de hoje. E o carro, ele está sensacional, né, Igor? A versão 2025, ela veio melhor ainda. Ela veio com alguns itens que o pessoal pediu, né? Principalmente aí o freio eletrônico, né, Igor? Apesar que o freio de pé lá que tinha nos outros carros, muita gente gostava também. Eu acho um item legal, de qualquer forma. Mas acaba sendo que o eletrônico é mais moderno, mais prático, mais tecnológico, isso mesmo. E aí, nessa versão que nós estamos, vou aproveitar até falar das mudanças, Igor. Veio o carregamento do celular por indução, né? Isso é bem bacana. Nós temos... É que não dá para a gente ver porque está dirigindo, mas tem as soleiras iluminadas. Também vai iluminar o assoalho do chão, né? Também bandeja do porta-malas, um item que já vem no carro. E a grade do para-choque mudou que ficou show, né? Ficou muito bacana. Ficou bem bonito. Então, o Igor deve mostrar também para vocês como ficou esse carro aqui. Seu cluster digital. Painel digital também. Olha só a frenagem, pessoal. Não é segura. Fiza curva, obedece muito bem. Fiza ABS com IBD e BAS. Muito segura. Olha só que painel bonito. Uma tela digital 12,3 polegadas, que já vem dotado no novo Toyota Corolla 2024. Macio ao dirigir. Suspensão dianteira dependente de Mark Parson. Traseiro eixo de torção. Rodas de liga leve. Diário 18. Feito com perfil 22550. Perfil um pouco maior. Para transmitir realmente. Mais conforto ao impacto. A terrenos irregulares. Descomando de fácil acesso. Paróis com acendimento automático. Limpador do para-brisa automático. Retrovisor interno fotogramático. Alerta D.100. Um desespero retrovisório. Comutação do farol auto automático. Gostoso ao guiar. E como que está o índice de venda seleno desse carro hoje, do novo Toyota Corolla Cross? Igor, a SUV, o Corolla Cross, ele é um dos carros mais vendidos. Principalmente por ele ser híbrido. Então, se você usa o carro, acaba utilizando mais o carro dentro da cidade, você vai usar mais motor elétrico e você vai ter maior economia. É como você estava falando no início do vídeo do consumo do carro na cidade. O médio é de 17,7. Então, é um carro que você não precisa carregar, né? Ele já vai se autocarregando conforme você vai dirigindo. Isso é sensacional. E mesmo para viajar, né? É um carro maravilhoso. E sendo Toyota, Igor, não preciso falar mais nada, né? É verdade. Entrem para a Toyota que vocês não vão se arrepender, vocês vão se apaixonar. O carro é fantástico, pessoal. A qualidade que entrega, a construção, a sua pós-venda, a qual no vídeo anterior eu citei a respeito disso. Eu tenho um Toyota Corolla 2019 e o que me atraiu de entrar na marca, que é o segundo carro que eu compro na concessionária Toyota Tay. E o atendimento dos consultores de venda é sensacional. É a sua pós-venda. A Toyota tem uma pós-venda excelente. Não fique, pessoal, pensando só em comprar o carro, porque o carro tem um design moderno ou bonito. Mas, pensa na sua segurança em questão de pós-venda. Se precisa repor alguma peça de imediato, vai fazer uma viagem e precisa daquela peça, na Toyota você encontra. Em outras montadoras, já sou suspeito de dizer, mas na Toyota eu já precisei também. E assim, a pós-venda é sensacional. E fora o atendimento, dê qualidade a qual entrega a Toyota. Vocês podem procurar no Google ou no YouTube. Já tem vários anos que a Toyota do Brasil tem o seu índice de pós-venda muito grande. E isso ela vem ganhando em primeiro lugar há muito tempo. Por isso que é um carro que vende bastante hoje no nosso solo brasileiro. Os carros da Toyota. Devido a sua pós-venda e atendimento excelente. E matéria-prima com a entrega, motorização e câmbio de excelente qualidade. É um carro que dificilmente possa dar problema. Sim, porque é máquina. Mas dificilmente vai dar problema para o consumidor. Então, é um carro excelente, custo-benefício, aonde você emprega bem o seu dinheiro, que hoje em dia está difícil de se ganhar. E os carros estão em alta também, mas aqui a qualidade que entrega é excelente. Fora a sua construção, já vem na plataforma TNGA. Esse carro já tem, por si, em questão de motorização e câmbio, 5 anos de garantia, mais 8 anos do sistema híbrido, motor elétrico. Então, você tem carro por muito tempo. É, seria na verdade, então, 5 anos de garantia e mais 3, na verdade, que totaliza 8, certo? É, 8 anos da parte elétrica do carro, né? E 5 anos de garantia também do combustão. Ok. Já convido a todos, hein, para vir fazer o test drive, né, Igor? Sim. Conhecer essa máquina aqui. Hoje está custando quanto esse carro? Hoje está no valor de R$ 213,320. Nós estamos andando em uma versão que é o branco lunar, que é aquele perolizado, é uma cor bem bonita. Certo. Já vi que o teto somar. Teve mudança na sua roda de liga leve, né? Teve mudanças também, mudou o design, ficou bem bacana a roda. Também a seta sequencial, Igor, que eu esqueci de falar, então ficou show de bola. O farol e seu conjunto ótimo, tudo full red. Exato. Bonito design, porta-malas automatizado, carro fantástico. Olha, na subida mesmo, motor hídrico, potência combinada de 122 cavalos. Câmbio automático, CVT, que não simula nenhuma marcha, mas ele vai bem. Tem um desempenho bom. É um SUV que tem o seu peso de 1.450 quilos. Estamos em quadro a bordo com o veículo. Olha só. Faz curva. Como eu quis invadir a faixa, do lado esquerdo, já teve um sinal de alerta, um apito de alerta. De mudança de faixa, para que eu venha ficar dentro da faixa. Vou fazer mais uma conversão sem dar zeta. Vamos ver se identificou. Não identificou, porque ela não é contínua. Agora essa daqui, sim. Legal. E tem a regeneração cinética. Quando você usa o motor mais combustão, ele vai regenerando o campo de bateria, a qual você está mostrando aqui. Para quando você estiver dentro da cidade, onde nós estamos entrando agora, uma parte urbana, aí ele já vai alimentando. Olha só que legal. Exato. Usando só o motor elétrico, carregando. E é isso que traz mais economia de combustão. Carro fantástico. Gostei ao dirigir. Vocês estão localizadas aonde, Selene? Nós estamos localizados na Avenida Deputado Dante Delmanto, em frente ao posto Berimbau. Maravilha. Pessoal, venha, vocês estão convidados, como a Selene citou, de vir e conhecer essa belíssima máquina, que é esse SUV, com uma excelente motorização em campo. Um carro que é um custo-benefício, excelente hoje no mercado. Eu sou mais fã de carros híbridos. Já citei isso para vocês aqui no canal. Do que motores 100% elétrico. Então, um carro híbrido, você tem uma confiabilidade maior, você pode ir para onde for com o carro, sem dor de cabeça, de ter que parar em algum lugar para carregar motor elétrico. Só ter o combustível e... Exatamente. E vai embora, né? Então, um carro sensacional dirigir, muito conforto, traz a bordo, banco, revestimento, tudo em couro. O carro, macio, ao sentar, a posição ergonomicamente, você fica muito tranquila, material de excelente qualidade, de foros e de segurança que entrega, frenagem automática de emergência, alerta de tráfego cruzado, traseiro, alerta de mudança de faixa, alerta de colisão frontal, 7 airbags, tudo isso entrega no novo Toyota Corolla Cross, XRX híbrido 2025. Parei aqui novamente, deixa eu dar uma parada e mostrar na ré, a resolução da câmera de ré. Excelente qualidade. Air-condicionado, automático dual zone, carregador de seu reprodução, drive mode, os modos de condução, normal, power, eco, controle de tracete e estabilidade, EV mode somente no modo elétrico, se caso você queira utilizar. Mas é bom que deixe o motor, ele mesmo se carregar, de fazer essa funcionalidade para você. Botão start-stop, todo comando de faixa excesso, freio de estacionamento elétrico, agora presente no novo Toyota Corolla Cross 2025, Auto Road, dois porta-copo, apoio de braço, revestimento em couro, um carro confortável internamente e com excelente construção e qualidade. Espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, muito obrigado, Selene, pela sua presença. Eu que agradeço. Pessoal, eu deixo na descrição do vídeo, telefone e contato de todos os consultores de venda aqui da concessionária Toyota Tay da cidade de Botucatuí. Vai estar lá na frente, primeiro nome, o da Selene. Lembrando, pessoal, que eu vou estar deixando nas cards e na tela final, esse carro com todos os detalhes a qual eu apresento esse SUV para você que está chegando agora no canal e queira assistir completo em detalhes. E a máxima, teto solar elétrico e esse revestimento, acabamento todo claro que entrega. Isso aqui também é novidade, né, Selene? Sim, na versão híbrida, sim. Agora o teto está vindo claro. Na versão flex, permanece, né, todo preto, coluna preto. Ok. Mas é muito bacana. Aqui também pode ficar todo claro. Sensacional. Gostei de dirigir um carro confortável e econômico com custo-benefício. Espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo. Vou ficando por aqui e nós temos um encontro marcado para o próximo vídeo aqui no canal. Valeu e fui. Tchau, tchau, pessoal.